Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, aqui nesse vídeo nós vamos comer um negócio que nós nunca comemos no canal, nós nunca mostremos. É uma receita muito antiga. Eu estou aqui no Alto Vale, no município do Rio do Campo. Estou com esse grande homem aqui. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Prazer em te conhecer. Obrigado, eu sou o Adhemar. É um prazer receber vocês aqui na nossa propriedade, né? Uhum. Faz quanto tempo que o senhor tem essa propriedade aqui? Aqui já faz 20 anos que eu moro aqui. 20 anos. Conte um pouco da sua história. Como é que o senhor foi... Porque a pessoa que vive no campo até hoje, ele é um guerreiro, né? Ele é um persistente, né? Com certeza. Eu comecei a minha vida trabalhando assim por ano. Eu me empregava na casa das famílias e trabalhava por ano. E ali fui juntando um dinheirinho até que a gente... Como é que é o nome completo, senhor? Adhemar Uliano. Adhemar Uliano. Tá. Então, o pessoal hoje trabalha por mês. É. O senhor trabalhava por ano. Era por ano. Na época era por ano. Quanto o senhor recebia por ano, assim, mal pergunte? Naquela época, eu trabalhava na casa da família Clock. Eu recebia, naquela época, 12 mil cruzeiros por ano. Era um pagamento ótimo. Era bom. Como se fosse um salário e meio corrido, livre por hoje. Ia receber tudo reunido. Recebia tudo de uma vez só. Isso era bom, né? Era ótimo. Era ótimo. Ali que eu comecei a minha vida. Daí a gente casou. Daí a gente foi pagar a renda. A gente alugava o terreno e pagava a renda. Pagava aluguel, né? Explique isso para as pessoas que não sabem. O que é pagar um aluguel de terra? Por exemplo, a gente... Pegar uma terra dessa aqui. Um terreno assim, de 10 hectares, 15 hectares, até de 20 hectares, a gente arrendava. Pagava a renda, porque a gente plantava o tabaco, né? Era plantação de fumo. Então, ali eu e a mulher começamos, sabe? O senhor plantava o arrendo, o senhor pagava... Por ano? Por ano. Por ano. Por ano. A gente pagava a renda por ano. Era a meia, né? A metade. A metade o senhor produzia nessa terra de 10 arqueiros, 10 hectares, o senhor dava para o dono da terra. A metade era do dono. Tá. Ah, só para nós ir lá para o final do vídeo, que o senhor vai mostrar uma receita. Do que o senhor vai mostrar a receita para nós? É de um boró. Um antigo bolinho que fazia antigamente que o meu nono trouxe da Itália, né? Que o meu bisavô veio da Itália. Seu bisavô veio da Itália. Então, eles trouxeram de lá essa receita já, né? Que antigamente era feito com farinha de centeio ou de fubá mesmo, né? Hoje a gente faz com farinha de trigo, né? Chapa do fogão. Da chapa do fogão. Com a folha de caeté. Tem que ser o caeté do mato. Caeté do mato, gente. Pode ser trocado também por folha de bananeira. Já fiz que o folha de bananeira funciona também, mas o caeté é o ideal. Tá. É o próprio. Ó, pessoal, fica até o final do vídeo que é. Pessoal, essa é a receita do seu Ademar Uliano. É uma receita de Itália. Uma receita que veio da Itália. Da Itália. Que atravessou um oceano, né? Atravessou. Que lá meu tio foi guerrear, né? Na Segunda Guerra Mundial, meu tio foi pra lá. Ficou lá um ano e seis meses guerreando lá nessa terra, né? Lá em Monte Castelo. E meu nono, eles vieram de lá. Meu bisavô. A minha bisavó também vem de lá, né? Depois, quando eles vieram de lá, eles vieram pra Tubarão. Depois de Tubarão, eles vieram subindo Alto Vale. Daí se encontraram com tal de... Um senhorzinho chamado Nono Bertoli. Que veio abrir as posses pro governo na época. E daí chegaram aí no campo. Tudo matão ainda. E daí o senhor começou a sua vida trabalhando por ano. Por ano. Depois meieiro. Depois meieiro. Depois dono da terra. É, onze anos de meieiro. Daí consegui dar entrada no primeiro pedaço de terra. Quanto que é a terra do senhor aqui? Aqui são nove hectares e meia. Aqui no município do Rio do Campo, qual que é a localidade? Rio Azul. Rio Azul. É, Rua Azul, Ribeirão do Tigre. Ribeirão do Tigre. Quantos hectares mesmo? Nove e meia. Nove e meia. É feliz daí? Aqui eu sou feliz. Imagina. Eu sou feliz. Pra quem trabalhava de meieiro, pra passar a ser dono de um pedaço de terra, é uma vitória, né? É uma vitória. É uma conquista muito grande e a gente hoje é feliz com isso, né? É. Conseguir um pedaço de terra com o suorzinho da gente é muito bom. É. No decorrer da vida, né? Sim. O senhor dá valor pra um pedaço de terra mais do que ninguém, né? Mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Então, vamos mostrar um pouco a propriedade do senhor aí, vamos mostrar o que o senhor tem aqui. Aqui tem plantado o cará de pão. Essa ali é batata que eles usam, plantar. Eu ganhei de uma vizinha aí, as mudas, que é batata pra quem tem diabetes. Quem tem diabetes pode comer isso ali à vontade, ela normaliza. Batata. Batata pra diabetes. Batata pra diabetes. É um nome esquisito. Legal. O senhor vende comercialmente? Isso aí eu plantei porque a minha mulher tem diabetes. Ah, legal. Mas hoje eu tô dando pros vizinhos plantar e repartindo, né? Sim. Pra quem tem esse problema, tá mudando muda, ajudando, sabe? É muito comum isso, né? Esse aqui que o senhor falou, o que que é? Esse aqui é cará da terra, pra fazer pão de milho, né? Porque a gente, nós aqui, usamos fazer muito pão de milho. O senhor faz o pão de milho desse aqui? Deste aqui. Deste aqui. Que coisa, meu. É relado, né? Daí, feito o pão de milho com isso aí, com a batata doce misturada, né? Com a batata doce. É, que a gente planta bastante. Esse pirouço é nesse estilo. Nesse estilo, né? É, pão de milho com batata. Quando não tinha batata, a gente usava cará, usava o inhame, né? O inhame, aham. Então a gente usou muito o inhame antigamente, né? Cinquenta anos atrás. Não tinha outro pão que não fosse de inhame, né? Daí é a broa de centeio que o senhor fazia. Ah, a broa de centeio, viu? Meu nono, ele viajava, ia daqui lá pra Panduva buscar centeio, farinha pra fazer, né? Não era muito... Era sofrido, mas era divertido na época. É, era uma vida... Era do carro de boi, sabe? O senhor pegou muito esse tempo do carro de boi? Ah, eu até vinte anos de idade. Até os meus vinte anos foi de luta só com o carro de boi. Na nossa casa não tinha energia. Banho era no rio, só na gamela. Era assim... Um gamelão? Um gamelão de madeira. Como é que é? Ele era tipo um gamelão, tipo uma banheira, né? Tipo uma banheira, feito uma gamela de cedro, né? E a gente fazia lá grande, daí eu enchia de água morna e tinha que tomar banho ali. Se era frio e se era quente, ia pro Ribeirão. Assim que funcionava. Pois é, me chamou muita atenção esse município do senhor aqui. Ele é muito bom de água, a terra é muito boa. Fale um pouco sobre isso pra nós. É, sobre água, município de Rodocampo, eu acredito que ele é um dos mais ricos do Alto Vale. Água limpa e pura, né? Pois é, ó, eu tô aqui, eu tô ouvindo o barulho da água aqui, pessoal, pra minha direita aqui. Ali tem um córrego, nós passamos por outro aqui. Meu Deus, ó. As placentes aqui são muito fortes, pode dar secas assim de dois meses, três meses, ela que tá correndo. Não tem crise. É, é uma riqueza. É, essa é a maior riqueza que a gente tem aqui nessa região. E aí a terra é boa, a terra é fértil, né? A terra é fértil, isso aí pode ver aí, ó. As abobreiras plantadas, mandioca, assim, não tinha dúvida, não tinha nada. Eu tô gravando o dia inteiro hoje. Pois é, olha só, ó, o milho lá no pé, lá em cima do morro, olha, pessoal. Ó, pra lá naquela casa também, ó, o milho lá e o milho, assim, granado, tudo certinho. Tudo certo, 100%. Na nossa região lá, não, esse ano sentiu assim muito, sabe? É, mais alto, mais seco, né? Mais alto, mais seco. Olha aqui, ó, aqui é uma abobrinha. Que abóbora que é essa aqui? Olha, isso aí eles dizem que é abóbora de pescoço, né? Uhum. É, a gente compra, eu peguei a semente, eu tinha uma semente guardada, que eu sempre guardo semente, né? Daí eu comprei uma semente lá pra cruzar ela. Porque se ela não começar a cruzar, daqui a pouco ela vira uma miocera e ela estraga muito. Ah. Eu uso cruzar tanto a semente de milho quanto a abóbora, né? Que eu planto muito milho comum, que é o tal de lasteque, o cravinho de antigamente, o paiaroxa. Ah, é, o senhor tem esses aí? Tem. Ah, que bom. Planto esse milho antigo, né? A gente só come uma pamonha, uma polenta de milho verde, mas desse comum. Desse transgênico, não. Ah, tá. Pois é, só que esse antigo, ele era o feito pra isso, né? Era, ele era o, antigamente a gente só plantava esse, palha roxa, o lasteque e o cravinho, né? Aham. Era só esse que era plantado, então, eu continuo plantando pra ter assim pro gasto próprio. Pra fazer uma pamonha, um bolinho. Cravinho, como é que é o nome que o senhor falou? Palha roxa. Palha roxa e lasteque. Ah, tá. É. Lasteque, que eu acho que é asteca, que eles chamam em algum outro lugar. É, pra debulhar assim, por exemplo, pega ele assim e ele desmancha, né? Ele sai... Ele é pro consumo humano mesmo, né? É pro consumo humano. E o transgênico, ele é bem duro, né? Ele é duro. Se ele, por exemplo, hoje ele tá bom de relar, amanhã ele já tá duro. Ele já não é mais, ele não tem aquele açúcar que tem esse comum. Ele não tem essa qualidade. Então, é assim, a gente tentar até que pode plantar menos pro gasto. O antigo, verdade. Verdade, e o antigo, ele tá há quantas gerações aí e você tira a semente dele mesmo, né? Dele mesmo. O transgênico não dá, né? Desde que meu dono veio, o bisavô e o meu dono veio de tubarão, de carne de boi pra cá, eles trouxeram essa semente e até hoje a gente tá plantando. Coisa boa. Então, vamos seguindo aqui, porque tá assando lá a nossa receita, né? Eu tô sentindo aqui, ó, que todo lugar que a gente pisa aqui é batata doce, né? Sim, aqui eu tinha arroz e batata doce. Aqui eu arranquei, esse ano passado, eu vendi pro meu vizinho ali, pra aquele lá, eu arranquei 600 quilos desse pedacinho. Porra! 600 quilos de batata. Ah, tá, uma coisa que eu tava vendo aqui, que é uma coisa que eu não vejo quase, que feijão que é esse aqui. Esse aí é feijão de vara. É, e daí eu passei, fiz essa cerquinha, e a gente planta e ele sobe, né? Daí sobrou, daí ficou aí, foi colhido de semente e ficou... O feijão de vara é o feijão de vagem? Não, o de vara é aquele que chique de coi pra fazer a salada. Ah, tá. Usa pra dar uma fervida nele, né? Pra fazer assim, pra... Ele é diferente da vagem, do feijão de vagem, né? É, o teu de pé que a gente arranca aqui é pra consumir, isso aqui é pra fazer a salada, o conservo, né? Eu fiquei apavorado o tamanho dos seus pés de mandioca. Mas aí dá mandioca de, sei lá... Olha aqui, gente. É uma floresta, as mandiocas do homem? Olha aí. O senhor tem quase o quê? Um metro e oitenta? Aí eu tenho um metro e setenta e cinco. Olha só. Mas... Olha só, gente. É... Uns dois metros. Dois metros e meio, frouxo. É, por aí. Olha, gente. Dois metros e meio dá. Vou tentar arrancar o pé pra ver se nós vamos contar, né? Bah, não vai se judiar. Barbaridade. Olha aí. Olha só, gente. Eu quero que o senhor segure aí pra nós fazer uma foto. Boa. Muito boa. Um pé de mandioca desse dá vinte quilos? Olha. Não dá vinte, mas de dez quilos passa frouxo, né? De ano eu arranquei e pesei. Eu e o vizinho ali. Dez quilos. Dez quilos. É, já de ano. Já arranquei. Já deu isso aí. Bah. É uma... Nós vamos descer por baixo? Podemos ir por aqui. Tá. Beleza. Olha só, gente. Nós passando aqui nesse córregozinho aqui, ó. Lá embaixo tem o açude. Passando ali, ó. Lá tem uma água forte. Já dá a gente ver o barulho. É uma navorinha nova. Lá em cima, mais uma navorinha nova. Sempre tem pra ter a reserva pra frente, né? Vai arrancando o velho e vai ficando pros novos. Sempre o senhor tem a reserva de IP? Sempre tem a reserva. O senhor vende um pouco, digamos? De vez em quando vem alguém atrás pedir. Até pra essa semana tem um vasinho comenta boa aí. Mas daí o senhor vende de pra caixa? Eu levo de cascadinho já no pacote. Já limpinho. Ah, você é uma moleza, né? Já levo. Quanto o senhor vende o quilo? Olha, eu não fiz preço, na verdade. O pessoal me ofereceu cinco reais o quilo. Descascado. É, daí pra mim tá bom. Tá certo. Pra mim tá ótimo. A gente vai... Arruma dez quilos pra um, vinte quilos pra outro. E vai indo. É um passatempo, né? É, verdade. Eu e minha esposa em casa. Os dois filhos moram em todo o campo. Então assim a gente vai... Seus filhos são empregados, trabalham na cidade, essas coisas? A minha filha tem um pet shop ali no Rio do Campo. Aham. Daí o meu filho trabalha com ela, né? Os dois trabalham juntos. Ah, tá. É, e a Nora trabalha, ela tem sala de costura própria, né? Aqui eu fiz uma reserva. Vai ser reflorestado tudo, né? Já foi começada a plantação de frutas. Por lá de cá, por lá de lá, vai ser até lá em cima. Isso faz muito bem pra nascente do rio, né? É, eu tô reflorestando porque se a causa dá uma seca muito grande, daí a água vai segurar, né? Aqui tem uma nascente muito grande, aqui. Aqui se enfiar uma vara vai dar dois metros, três metros pra baixo. Tem água embaixo. Era o ribeirão antigamente, né? Então segurar um pouco... O que é que é um ribeirão de antigamente? É que aqui tinha um ribeirão antigamente. Daí foi mudado por lá, foi feito os açudes. Ah, tá. Foi mudado, então aqui era uma grota muito fundo. Dava quatro, cinco metros de fundura. Entendi. É. Daí foi feito o açude pra ter a represa, a água mais parada pra criação, né? E é importante, né? Segurar a água, né? Com certeza. É importante segurando a água. Porque antes eu trabalhava com leite também, né? Eu parei de plantar tabaco e comecei com o leite. Mas daí quando a mulher foi adoecendo, eu resolvi parar com o leite. Daí só crio boizinhos e novilhas. É um entertimento, sabe? A mulher se aposentou, me aposentei. A gente vai vivendo assim. Novão, né? Quantos anos tá? Eu vou fazer 61. 61. Não, a idade do meu pai. Nossa. A pessoa que trabalha na roça, 61, tá bem, né? De saúde, né? Eu acredito que sim. A gente sempre vai aí fazer exame todo ano, exame de rotina. Mas até agora não posso me queixar de nada. Não, nem vai. Não tem nada. Nem vai, nem vai. Não, porque daí é o seguinte, você veja bem. Come saudável. Ah, não. O corpo trabalha. Vai dormir, descansa, né? Como diz, vai ditado a gente, vai dormir. Se deu sete horas, oito horas, já tô no berço. Então, levanto cinco da manhã, quatro horas, tomo um chimarrão. Eu vou tratar de charave, fazer o meu serviço, né? E se o senhor fosse dizer um conselho, assim, pros novos, o que o senhor dizia? Porque o senhor, que já é uma pessoa, assim, mais experiente, já viu que a vida deu uma mudada, né? Sim, a vida muda muito. Hoje, o que mais estraga a juventude é a comilança, como diz o bem ditado. O que você tá comendo hoje, tudo comprado, tudo meio enlatado. Muito guloseio, mas... Isso aí tá matando o povo. É, o... Então, hoje, antigamente não existia a oferta que tem hoje. No meu tempo, não existia isso, quando eu era criança. Pra ganhar uma bala de coco no Natal, na Páscoa, isso era um... Era um alarme. Era uma morte de visto. Sim. Hoje, você vai ali no mercado, tem de tudo, as crianças a ver tudo, querem comer. Então, isso aí que tá deixando o povo hoje... Tá adoecendo o povo. O senhor tá certo. O senhor tá certo. Sabe o quê? Eu tava... Eu fui jogar futebol esses dias, e aí eu falei, o professor deles tem mais ou menos a minha idade, 40, né? Eu disse e digo, o professor, me tira uma dúvida. Essa rapaziada que tá jogando bola aí, eles... Impressão minha, ou eles são mais pesados do que nós? Daí ele disse, não, Tijais. É bem isso que o senhor falou. Muita guloseima, é muito... Muita comida industrializada. Sim, ó. Eu queria ver, ó. Eu tô com... Vou fazer 61. Dá 950 metros até em cima da Serra, no meu terreno. Lá em cima? Até em cima. Até lá, Lanta e Cascopada de Calipro, vai pra cima, ainda mais 150 metros. Tá. Eu subo correndinho até lá em cima. Minha sobrinha vier de Joinville. Ah, vamos lá, tio. Vamos lá, vamos. Eu vou correndo até lá em cima. Eles vão até ali. É. É bombom. Então, é... A geração, é o físico, é... É a comida. A comida. É que eu, assim, coisas... Comida no molho, na comida, eu nunca comi. É carne gorda, eu não como. Até os cachorros no sítio é saudável, porque tão nadando. Essa aqui, ela vem todo dia, quatro, cinco vezes, nem tomar banho. Ah, é? Que coisa boa. Ela é policial, né? É, ela deve ter uma raça. O meu netinho ganhou de um investigador da polícia aqui dentro do campo. O cara veio de Rio de Janeiro, daí ele ganhou esse filhote e daí deu pra ele. Daí, porque ele não podia levar pro Rio de Janeiro, daí deu pro meu neto. Daí deixou aqui, porque o meu neto trabalha lá no sul do eletricista, aqui em casa. Mas é dele, a cachorra. Sim. É, mas ela é inteligente em tomar banho. Pois é. Pois é. Essa é uma coisa que nós não tinha tocado. Aqui tem um porquinho, né? É. Aqui tem uma leitura que eu botei pra engordar. Ui. Aqui, ó. Bem boa a leitura. Bem comprida, né? É, já dá uns cento e poucos quilos, já. Dá, né? Deixa eu tomar de perto aqui. Aqui, ó. Beleza. Então vamos lá ver a nossa receita, como é que tá. Vou passar por aqui. Ah, vamos por dentro. Passa aqui para as abóbras antigas que eu continuo plantando, tirando sementes. Essa aí dá pra um monte de coisa, né? É, só pra ser mousse, sabe? Pra tudo que é coisa. Porco, né? Porco gosta muito, olha. Eu trato bastante essa porca ali, né? Ah, tá. Ó, pessoal, aqui o morangá. É o morangá que chama? É, isso aqui é abóbora. A moranga eu prato em um ângulo. Tá. Tá, e essa lavoura se chama um abobrado, hein? Abobral. Abobral? É, abobral. E aqui tem que plantar do fruto, já. Sim. Ah, fale do seu cunhado que é fã do canal. É o Otamir Sinuf, é. Otamir, um abraço pra você, meu amigo. Obrigado por falar bem do nosso canal, cara. Puxa vida. A esposa dele é Elisângela. É Elisângela. E o André. O André. Um abraço, André. É, ele só é fã do JJ. Do JJ. Estamos chegando aqui na casa. Aqui tem mais três leitão vinho que colocamos aí pra futuramente fazer a carne. Ah, tá. Olha só. E aí, daí de pequeno, né? É. Daí maiorzinho o senhor passa pro chiqueiro de baixo, no caso? Daí dois eu vou deixar aqui e um eu levo pra lá. Porque não posso deixar demais por causa do açude, por causa dos peixes, né? Ah, tá. Porque é muito peixe, daí não pode deixar demais. Ele polui, né? É muito porco, né? É, polui. Daí eu já não gosto do peixe muito sujo. Gosto mais limpinho, né? Pode falar. Eu crio muita galinha caipira. Sempre vendo pro pessoal aqui na região, né? E só que assim, aqui elas põem no mato, vêm com os filhotinhos lá do mato mesmo, se criam assim, a beça. Não é... O senhor não tem galinheiro, no caso? Não tem galinheiro. Onde que elas dormem? Dormem aí nessas árvores. Rapaz, mano. Daí chega aqui na boca da noite. Elas enchem aqui. Ah, olha só o senhor fez de puleiro, ó. É, falta os pequenininhos poder pular, né? Bah, que legal. Ah, sobe aqui, ó. Aqui, naquela árvore ali, lá pra trás do rato. Dormem por tudo. Já teve até 200 já. Daí até uma vez eu dei um pouco pro vizinho ali pegar porque não dava mais conta, era demais. Daí, e fui vendendo, sabe? Daí deu. 50 pra um, 50 pra outro. Uma coisa que nós tava falando, nós não gravemos aquela parte que o senhor falou, que uma coisa muito boa no sítio, qual que é? Ah, isso aí é o sossego, é a paz que a gente tem aqui, né? Não tem movimento. É só o barulho dos passarinhos mesmo. Caro aqui pra passar só se é o vizinho, se não... É. O senhor falou também que o senhor tem vizinhos bons, né? Aqui é uma riqueza, é isso aí. A riqueza que nós temos aqui nessa região é a vizinhança. Se, por exemplo, se você precisar sair hoje de casa, todos eles correm aí pra atender, não tem crise. E assim a gente com eles também, né? Não tem hora do dia e da noite pra socorrer o outro. Pois é, isso é lindo, né? Isso aí não tem... Isso é lindo, então eu acho que o ser humano tá na hora de repensar algumas coisas, sabe? É bem isso. Isso é um pensamento mesmo. Isso mesmo. Ó, pessoal, vamos chegando aqui. Que lugar bonito, hein? E vamos ver a receita do homem. Vamos lá. Já deve tá pronto, né, hein? Eu não acredito que se nós já não queimaram. É, nós com 15 minutos, né? Demorei meia hora. Pelo jeito já tá... Já tá pronto. Eu não sei se nós não bebemos um pouquinho. Ah, é? Já ergueram a folha pra espiar e vai? Ergueram. Tamarãozinho? Só que quem mais sabe sempre é tudo, né, Demar? Olha só, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo. Como é que é o nome dessa receita aqui? Bora. E o nome da senhora? Sirlene. Sirlene. O que a senhora acha do boró? É bom, né? É bom? Talvez eu tenha pão feito no instantinho e tá pronto ali, ó. Ah, é um pão, digamos, boró. É um tipo de pão? É, pão, pão, lanche da tarde, café da manhã. O que a senhora sente de viver na roça a vida inteira? Conte pra nós. Eu gosto. A gente acostumou, né? Deus que nasceu, não tem outra experiência. Tá muito bom. Nunca pensou em levar o marido pra cidade? Até por mim talvez acostumava, mas ele vive e não fica nem muito delicado, só atrás das roças, olhando uma coisa e a outra vai ficar. Então tá bom. Olha só. Vamos aqui ver o boró. Ó, gente. Boró. Tá pronto? Pronto. Olha só, gente. É uma folha... Como é que é? É uma folha de caité. Folha de caité, gente. A gente vai no mato, tira as folhas de caité, né? Lava bem. Aí faz a massa de bolinho. Por exemplo, se quer fazer uns 4 ou 5, pega uns 3 ou 4 ovos, 2 colheres de açúcar, um pouquinho de fermento de bolo, né? Um pouco de leite, mexe bem, faz a massa bolinha. E tem que colocar na folha e outra em cima. E vai vir bem. É tipo massa de bolo frito, uma coisa? É, pode ser. É que nem massa de bolinho, que diz aquele bolinho de chuva. É. Pode ser massa daquele tipo. Pode ser feito aí. Boró. É uma receita antiga, hein? É. Dos italianos. Puxa vida, hein? Que honra nós poder filmar isso, hein? O senhor conhece alguém da região que faz? Boró? Aqui da região, só o meu pai, falecido pai que fazia. E o meu nome. Pessoal do canal aí, deixa um comentário se você conhece, se você viu falar em Boró. Tá, como é que nós vamos comer? Colocamos no prato e levamos lá e... Coloca no... Aí passa um mousse de abóbora, que a gente faz, né? Ah. Eu passo uma latinha, se quer, né? E... Olha só. Esse aqui, o Andremar, ele tem mais prática de assar. Nós fiquemos meio... Não sei se fizemos desse assim. Ah, é. Nós fomos mostrar a roça lá. É. Um aipim gigante, mas olha, mostrando tanta coisa lá que... Pode tirar aqui, ó. Tá bom. Com licença. Vamos ver aqui. Eu quero... Olha só, pessoal. Um café. Um café com leite. O meu ajudante aqui vai... Vai servir. Vamos ver. Boró. Olha, nunca tinham visto falar. É uma receita muito antiga. Vamos comer um pedaço aqui pra nós ver. Conseguiu cortar, né? Hum, é muito bom. O seu pai servia como isso aqui? Ah, nós era com carne de porco, toicinho. Naquela época, mousse só se fazia de abóbora e de moranga, que a gente plantava muito, né? Eu queria que o senhor viesse pra cá, por causa da luz. Naquela época, por exemplo, chimia. Bom, mousse, assim, chimia contada, quase não tinha, né? Uhum. E se não, era uma banha de porco, mas mais mesmo, era com uma carninha mesmo, já de manhã cedo, às cinco da manhã. O seu pai cedo fazia isso aqui pra você? Fazia madrugada. Há cinquenta anos atrás, a gente trava madeira aqui dentro, aqui nessa furna. E ali a gente fazia muito isso aí. Porque aqui era tudo matão. Uhum. Então a gente já trazia bastante mantimento pra ficar a semana inteira tirando a madeira, né? Uhum. E daí o pão era isso aí. Era feito isso direto, todo dia. E poderia ser feito em cima de um fogo de chão, numa brasa? Pode. Pode fazer uma brasa, jogar em cima, só cuidar de virando pra não queimar, né? Mas funciona cem por cento. Você larga a massa em cima da folha e... Até a folha de bananeira, o senhor falou, né? Até a folha de bananeira pode ser usada. Olha só, gente. Muito legal. Aqui o... Como é que é o nome desse docinho aqui, Dona? Toicinho do céu. Toicinho do céu? Isso aqui é a massa de... Como é que faz essa massa aqui? Essa massa aqui a gente bota três ovos. Por onde? Daí bota no liquidificador, duas xícaras de açúcar, duas de trigo e um litro de leite. Bate bem, daí não vai ser muito nada. Esse aqui é a especialidade da senhora? É. Esse é o que eu mais faço aí. Tá bom. Aquele vento bomba quebrou. Daí o vento derrubou a... Quebrou ele na metade e eu fiz um aproveitamento. Fiz uma banquete. Quando vai assar uma carne, bota ali, dois bancos pra sentar. Passa o tempo. O senhor tava mostrando que o... Como é que é o seu... Altamir Knopp. Ele faz faca, né? É, ele tem uma fabriqueta de facas. São essas aqui, né? Como você tá vendo. E tem outros tipos mais bonitos ainda, melhor, né? São as relíquias de faca. E ele, como os outros... É o fã do JJ. Ele, a Elisângela e o... Ele convidou nós pra ir lá fazer uma filmagem, né? Nas facas dele e tal. Sim, agora eu deixo um convite aí pra você pra participar lá da... Tá bom. Você tá a propriedade dele? Tá. Eu queria que o senhor falasse da sua família. O senhor tem umas histórias pra contar aí pra nós. História boa. Olha. Tem algumas histórias boas, tem algumas... Mas, assim, a infância da gente não foi, assim, tão ruim. Que naquela época não tinha televisão, rádio era muito pouco. E o nosso entretimento era caçar e pescar. E na aula eu fui três... Três anos, assim, uns pouquinhos só. Eu fui um pouco no primeiro, um pouco no segundo, um pouco no terceiro, e daí acabou a... Acabou a aula. Que daí eu tinha que ir muito pro mato, pro chabadeira, né? Então, a minha infância, assim, era os fins de semana brincar aquele pouquinho, mas cuidar de boi pra encher a barriga, que não dizia o meu pai, né? Que tem que estar gordo. E assim a gente foi... Quantos irmãos o senhor era? Família? Conte aí. Tem umas particularidades boas. Primeiros aí, tudo assim, vivos e falecidos, somos em 30. 30 irmãos? É. Do mesmo pai, da mesma mãe? O pai tinha três, com a primeira esposa dele que faleceu no Paraná. A mãe tinha três com o falecido marido dela que faleceu aqui, na localidade do Rio Azul. E depois os dois se encontraram, casaram e daí teve mais uma tropinha aí que completou os 30. 27 a sua mãe teve. 27. É muita gente, né? Bastante. E teve uma particularidade. Conte pra mim qual foi. Olha, a primeira família que ela teve com o meu pai era dois. Nasceu. E depois... Gêmeos. É, gêmeos. Daí depois, cabo de tempo, três, se tem de uma vez. Então assim... Trigêmeos. Família aumentou rápido, sabe? Pois é. E o senhor falou que ela fez ligadura... Como é que é o nome da sua mãe? Maria Zé Claudinho. E o pai? O Baldo Liano. E daí o seu pai com 30, a mãe com 20. E o senhor falou que ela fez ligadura pra parar de ter filho. Sim, o doutor Pascoal de Itaió, antigamente, ela foi lá pra ter o último filho daí. Ele disse, ah, Dona Maria, a senhora tem tantos filhos, vamos fazer laqueadura, eu faço isso de graça pra senhora. E fez laqueadura de graça pra ela. A senhora já tem demais, a senhora tem condições de ter mais 10. O médico falou que ela podia... O doutor, é o doutor. Bárbaro. Eu só tinha um doutor em Itaió na época. Naquela época, ele tinha aqui de caroça, tinha aqui de aranha pra Itaió, Beleza. Era difícil, né? Show de bola. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho. Vamos ver quem é que tá chegando ali. Quem é que tá chegando ali? Eu não tô conhecendo. Tá. Daqui a pouco aparece. Escuta, conte um negócio pra nós, como é que tá... O senhor deixa um conselho pras pessoas que estão assistindo nós. Olha, o que eu posso dizer é que a gente tem que estar sempre de bem com a vida, né? Trabalhar assim, no medida do possível pra você se manter, né? Manter a vida da gente. Mas não vale a pena você se aborrecer demais, lutar demais, pra querer demais, sabe? Faz mal pra gente, né? E fazer o que pode, pra se manter. Beleza. Fazer pra se manter e viver de bem com a vida. Isso é o mais importante hoje que tem, né? A gente vive tão pouco nesse mundo e viver assim na adrenalina, na ambição, isso não vale a pena. Viver, mas correr menos, né? É. Correr menos. Puxa vida, muito boa as suas palavras. Agradeço o senhor aí por deixar nós filmar. Foi linda essa filmagem. Olha, muita coisa legal. Esse quadro aqui, eu tava só copiando esse quadro. Olha só que quadro bonito. Como é que o senhor conseguiu esse quadro? Ah, isso é com a minha esposa que andou bem de presente. Pá, que quadro lindo, hein? Muito legal. A sua esposa tinha umas palavras aí pra deixar pra nós. Vem aqui, Silêncio. Aqui é a minha cunhada. Ah, você é a cunhada? Minha cunhada chegou agora que eu não tava conhecendo. Oi, tudo bem? Ué, é você que me assiste? Não, é a minha sobrinha. Ah, a mãe do Guilherme. Ah, Bruna. Ah, Bruna. Ah, então tá bom. Vai aparecendo o vídeo. Muito bom. Me conte. O que a senhora ia me falar? O que a senhora benze? Sim, eu penso desde pequena minha avó Elza, a mãe da minha mãe, ensinou, que eu sempre tive curiosidade de aprender, ela me ensinou tudo agora. Sempre benzo, pessoalzinho, né? Benzo do quê? Benzo de arca caída, se se machuca, diz rasgadura, de quebrante, um monte de coisa. Rasgadura é rendidura, no caso, que nós chamamos, né? É. De cobreiro, arca caída de bebezinha. Eu tenho cobreiro aqui. Tá vendo aqui? É, eu tô com cobreiro. Você vai me benzer, então. Vou sair daqui benzido. Benzido. Então, então, o que a senhora sente disso de benzer? Eu sinto... É bom, né, que a gente vai bem para as... Principalmente as criancinhas que estão, às vezes, vem chorando, com arca caída, já sai contentinho, que daí não tem mais, que daí é as costelinhas que ficam, né, um tipo, encavaladinha, deu arumo. A senhora arruma ou a senhora benze? Benze e arumo. Em dar arca caída eu arrumo também. Ah, tá. Pois é. Eu digo de esfumentar, né, para puxar, assim, daí, mas... Ah, tá. Muito bem. Muito obrigado. Agradeço a senhora aí também. Valeu muito a pena nós comemos o boró. O boró. Comemos o boró. Muito obrigado, viu? Agradeço vocês aí. Foi muito proveitosa a reportagem, tá? De coração mesmo. Valeu muito a pena. Muita coisa aí que a gente aprendeu para passar para o pessoal. Obrigado. Eu agradeço. Então, pessoal do... Olha aqui, ó. A senhora vai benzer, ó. Eu estou com... Acordei cedo, sim. Sabe, ó. Acordei com cobreiro. Pessoal do canal, peço para você que está do outro lado, deixe seu like, compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal e vem com a gente que aqui, ó. É cheio de vídeo nesse estilo. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Vai aparecer um link aí para vocês de outro vídeo nosso. Clica nele e vai assistir. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço aí. Valeu, gente. Valeu.